Fala família, tudo bom? Estamos aqui com essa Triumph Tiger Explorer XC 1200, 1215 segundo o Jonathan E tá aqui John, proprietário, Albertinho, meu querido botelho do Batata Frita Moto Grupo E vamos fazer o test ride dessa gigantesca moto, quanto é que pesa essa bicha aqui? 220 quilos, ui ui ui, vamos nessa, então vamos lá, vamos colocando na posição A moto, galera, realmente a moto é muito, é muito grande, muito alta O Jonathan tem quase 2 metros de altura, tem 1,90m E vamos nessa, é a minha segunda experiência numa Triumph Tiger, eu tenho 1,76m Moleza, vamos nessa Você colocou uma sapatinha maior no descanso lateral, não foi? Uhum Então vamos lá, só explicando pra vocês aqui Jonathan, o que que é isso aqui? É Alterar o controle de, no painel, luz alta, luz alta, luz normal, piscas, buzina, start-stop Isso aqui, o que que é? O modo de, aqui é o piloto automático Isso aqui, o que que é? O botão de ligar o piloto automático e aqui, o piloto, só funciona acima e tivesse aqui Legal Fique tranquilo que eu não vou, não vou, não vou passar disso não Mentira Ela só liga se você apertar a embreagem, beleza galera? Luz do ABS ligada, até você acionar a moto Vamos nessa Bichinha bonita Eu acho que eu já ouvi o barulhinho que o Jonathan fala No vídeo do review, o Jonathan fala de um barulho Que eu acho que é no alternador dessa moto, não sei, não lembro ao certo O acelerador dela é muito sutil, muito suave Por isso que eu fiz essa, um braçado aí No início Porque é muito sutil Então eu acabei Perdendo a mão aí Vou ficar alguns minutinhos calado galera Pra poder perceber a moto, sentir a moto E já já eu volto Eu vou ficar um barulho Para poder perceber a moto É muito bom E já eu volto Existe a moto É muito legal E já eu volto E já eu volto É muito legal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não dá não Então, eu já vi um ponto negativo Dessa moto aqui, que também Muitas motos com um motor assim Tão grande, tão forte Tem, tá? Inclusive a Versys X300, se eu observei isso Mas em algumas outras motos, por exemplo O Cajivão Que é uma moto mais antiga, né? Que deveria até ter um problema parecido com esse Ou pior, eu já não percebo isso Tá? Eu sinto que Pra o Garupa, no caso da Cajiva Que é uma Big Trail também O fluxo do ar quente sai pro Garupa mais Do que pra perna do piloto E essa aqui não Essa aqui é pra perna do piloto mesmo Tá bem quente Eu tô de calça jeans E eu tô sentindo um calor Tremendo nas pernas Então já é um ponto negativo Claro que isso aqui Num fluxo de ar maior Você numa velocidade de cruzeiro Você não vai sentir tanto Mas na cidade, galera No trânsito Uso severo Isso aqui é um cozidor de cabelinho de perna Se você tem perna de caranguejo Haha, tá lascado O fluxo de ar aumentou E tá quente, viu? E o dia tá bem quente também Esse é um ponto negativo Tô vendo um ponto negativo logo de cara Pra quem não tá acostumado com uma moto Com um acelerador tão sensível assim Você vê que logo que eu saí Eu já dei uma acelerada bem forte Gostei muito da visibilidade do painel Dá uma visibilidade boa Você não precisa ficar baixando a cabeça Baixando tanto assim Os olhos pra você poder ter uma leitura do painel Adequada A bolha é adequada Ela realmente atira aí Uma turbulência do capacete E outra coisa boa da bolha É que também ela não tira A visibilidade Da pista Então ela não fica tão alta assim Eu acho que tá numa altura bem legal Que ela cumpre a função dela de Deslocar o fluxo de ar A função de defletor Do vento Me dá um pouco Me deixa assim um pouco Me causa estranheza Porque é muito pra frente Então é como se você fosse Como se você estivesse dirigindo um carro Com aquele motorzão na frente É lá embaixo A bolha é lá embaixo O painel é lá na frente Bem diferente das motos que eu tô acostumado Que o painel é mais pra cá A bolha também mais perto Então É uma coisa bem interessante Dessas motos da atualidade Tá bem lá embaixo Isso é bem legal Que gera uma Uma visibilidade boa Pro painel Você basta baixar um pouco A visão E você já faz a leitura Além de você ter Uma bolha que cumpre seu papel De forma Tranquila Uma coisa que eu já digo logo Também de cara Basta rodar um pouco Com essa moto É que você percebe Que ela é uma moto Muito na mão Uma moto muito justa Muito na mão Justa o que que é? Ela Ela não tem folgas Você não percebe folga Na aceleração Ela não tem A aceleração dela É bem linear O motor dela É bem linear também Motor tricilíndrico Não vibra Tá? A moto não vibra mesmo Ela tem É muito parecido Com a moto Quadricilíndrica Suspensão também Rígida Até porque o John Ele é alto É pesado Ele roda com garupa Então provavelmente Ele já deixou aqui Na suspensão Da forma mais rígida possível Do jeito até que eu gosto Eu tô fazendo a curva com ela É uma moto muito sutil na curva Dá até pra deitar mais Eu que não quis fazer isso agora Porque o terreno também Não ajuda muito Mas é uma moto Até que estimula você A fazer uma curva mais avançada É bem típico da Triumph mesmo É uma Big 3 aí Com uma pegada até esportiva Olha a curva Dá pra fazer uma curva Bem acentuada Olha só galera Muito legal Vamos fazer a retomada aqui Deixa eu subir aqui pra sexta Sexta marcha hein Motor sobrando Eu já subi logo pra sexta Pra mostrar pra vocês Que ela tem tanto torque Que em sexta marcha Eu consigo chegar A 100km por hora Muito mais E o motor ainda sobrando Centro de gravidade Centro de gravidade Dessa moto Muito bom Banco também Então muito confortável Realmente O banco em gel É um diferencial absurdo Pra você Que quer uma moto Pra viajar Viagens longas Você ter conforto Você e sua garupa Ou seu garupa Você tem um conforto extremo O banco dessa moto É muito confortável Sem dúvida O mais confortável Que eu já pilotei De todas as motos Esse é o banco Mais confortável Tô em sexta marcha 80km por hora 3000rpm Caramba Show Show de bola Dá pra rodar tranquilo Galera Olha Dá pra você rodar A 80km por hora Menos de 3000rpm Em sexta marcha De boa Gostei muito Dos retrovisores Dessa moto Ele tem uma posição Bem legal Nem precisei mexer Tá na Do jeito que o Jonathan Usa Eu só iria sugerir Ao Jonathan Pra deixar a luz Mais aberta Pra que ele não tivesse Uma Uma área de Pra que ele tivesse Uma área Maior de visibilidade O guidão dela É bem comprido Original Daí também A sua estabilidade Dá um conforto Bem legal No uso Mas eu acredito Que essa moto aqui No engarrafamento Deve ser um Mega trambolho Beleza Ela passa Aqui ó A altura Pra um carro pequeno Ela passa Mas quando você vai Pra um SUV Não passa Mas mesmo assim É uma moto Bem larga Pra você Usar No engarrafamento Torque Eu já percebo Que ela já entrega Um torque muito bom Aí ó 2500 RPM Ela já entrega Bom torque Tô aqui ó Sexta marcha 75 80 km por hora Atende muito legal Pra você rodar De boa também Na cidade Acredito que essa moto Seja bem mais econômica Se você rodar assim De boa na cidade E ela bebe Também Se você chamar bem Suspensões E freios Galera Essa aqui é a moto Premium Da Triumph Obviamente Isso aqui É em excelência Tá Como eu falei Lá atrás Suspensões Rígidas Ele já deixou Na carga Na pré-carga Mais rígida Eu acredito Tá excelente Freios São excelentes Também Freios ABS Dois canais Não tem muita coisa O que falar Em relação a isso Porque essa é uma moto Em excelência Tá Tá excelente Agora Realmente O ponto negativo Dessa moto Que eu tô Percebendo bem E foi bem A calhar Assim Num dia de hoje Bem quente É exatamente O calor Nas pernas A quantidade Do fluxo E assim Vamos lá Você tá usando Na cidade Uma moto dessa E rodando A 80 km por hora É quente Pra caramba Galera Não é pouco Quente não Se eu tô Falando isso É porque É muito quente Então eu acho Um ponto negativo Dessa moto Mas muito ruim Mesmo em relação A você rodar Numa cidade É Num trânsito Num uso severo Esse bafo quente Nas pernas É inviável Você ficar rodando Muito tempo Assim Você vai ficar Com uma agonia Tremenda Claro que você Acostuma né O Jonathan já deve Tá bem acostumado Tanto que ele Nem comentou isso Mas eu aqui Tô percebendo E tá bem quente Eu que tô rodando De escuta É todo dia Quando você roda Na moto Desce Você não tem Você não sente nada Qualquer ondulação No piso Você não percebe nada Galera Muito bom Muito bom mesmo Eu não vou avaliar Controle de tração Nada disso Porque não dá Tá Nesse curto espaço Aqui que eu tô fazendo Esse test ride De alguns minutos Eu não vou conseguir Avaliar De forma correta O controle de tração Tá Então eu não vou falar Sobre o controle de tração Olha Bem comprida Essa moto Comprida Bem larga Então eu imagino Que no trânsito Isso aqui deve ser Um trambolhão Eu tô ouvindo O barulho do rolamento Que o Jonathan reclamou É um rolamentozinho Que tem Na No alternador Dessa moto Dá pra ouvir Esse rolamento É um barulho Que incomoda O Jonathan Ele colocou Como um defeito Dessa moto Crônico Né Eu imagino Que você Meu querido Inscrito Ou você Caiu de paraquedas Aqui no canal Se você tá pensando Em uma moto premium Uma moto pra viajar Uma moto com eixo cardan Essa moto Essa moto aqui tem eixo cardan É uma moto Com um peso Um peso potência Excelente Uma qualidade de construção Excelente Agora é pesada Tá pessoal Não pensem que é uma moto leve Eu tenho um metro e setenta e seis Tô tranquilo Coloco os dois pés no chão De forma bem tranquila Não sei se vocês estão vendo Sem maiores problemas Agora é uma moto pesada Não pensem que é uma moto leve É uma moto que requer Experiência Principalmente se você for rodar De garupa Agora se você tá pensando Em uma moto premium Pra poder rodar Viajar Com sua garupa Essa moto aqui Tem excelente custo benefício É uma moto que acaba sendo Mais barata do que uma BMW E com qualidades superiores A BMW Principalmente pelo motor Tricilíndrico Se você gostou desse vídeo Deixa o ok O joinha Se inscreve aqui no meu canal Muito obrigado pela audiência Eu fico grato Por você estar me acompanhando Agradeço também ao Jonathan Por me ceder essa moto aqui Pra teste Deixa eu só chamar aqui Pra fazer algumas considerações aqui Sobre essa motoca Deixa eu ver aqui Tô na segunda Primeira Vamos lá John Eu ouvi o rolamento Inclusive quando você tá com a moto No ponto morto No neutro Dá pra ouvir o rolamento É o rolamento do que? Do alternador? Isso aí é crônico da moto? Várias você vai ver Motos novas Saem com isso É Entendeu? Mas não é Não altera em nada Sim, sim Eu percebi o som E dá agonia mesmo Dá agonia Mas eu vou resolver Não, cara Se não muda em nada Não tem problema Agora Outro ponto negativo Que eu vi nessa moto Esquenta pra caramba Meu irmão Ah, mas aí você tinha que passar por isso Caramba Não é qualquer coisa não Se você levar uma placa de ovos aí Esquenta muito Muito, Jonathan Mais do que qualquer outra moto que eu já rodei Enfim Caramba, bicho É muito quente Enfim Eu achei Excelente A moto é toda na mão É toda justa É muito na mão Uma moto É um trambolho pra rodar na cidade E ainda mais uma velocidade De 80 km por hora Você cozindo aqui É duro Então é uma moto Própria pra rodovia É pra você viajar Eu não acho uma moto Muito interessante Pro uso diário Eu acho que É mais pra você fazer Como o Yertinho faz Pegar um scooter Vai se deslocar Com uma scooterzinha E essa aqui é pra estrada Mas uma moto dessa Pra uso urbano Eu acho Um cozedor, viu? Anda logo É isso aí, galera Se vocês quiserem saber De mais opiniões Do Jonathan Se vocês quiserem fazer mais perguntas Coloca aqui nos comentários Enfim O Jonathan vai estar acompanhando Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Não esquece de dar o joinha E é isso aí Qualquer dúvida Coloca aqui que a gente responde Beijão E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau